Dizem que eu me tornei um louco Dizem que o meu sofrer é pouco Quando uma lágrima rola em meu rosto Finge o ter alegria pra ninguém ver o meu desgosto Dizem que eu me tornei um louco Dizem que o meu sofrer é pouco Quando uma lágrima rola em meu rosto Finge o ter alegria pra ninguém ver o meu desgosto Talvez alguém me diga que por não saber o meu sofrer Mas podem ficar cientes A dor ensina a gemer A minha vida tem sido tão ruim Porque infelizmente ela não vive só pra mim Dizem que eu me tornei um louco Dizem que o meu sofrer é pouco Quando uma lágrima rola em meu rosto Finge o ter alegria pra ninguém ver o meu desgosto Dizem que eu me tornei um louco Dizem que o meu sofrer é pouco Quando uma lágrima rola em meu rosto Finge o ter alegria pra ninguém ver o meu desgosto Quando uma lágrima rola em meu rosto Finge o ter alegria pra ninguém ver o meu desgosto Eu vou, eu vou, eu vou pra lavagem, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou pra lavagem, eu vou comigo Eu vou, eu vou, eu vou pra lavagem, eu vou Eu vou, eu vou pra lavagem, eu vou Quinta-feira que vem, vou pra lavagem Pelo que der, quero boa viagem Quinta-feira que vem, vou pra lavagem Se Deus quiser, quero boa viagem Diz Eu vou, eu vou, eu vou pra lavagem eu vou Eu vou, eu vou, pra lavagem do Bonfim eu vou A lavagem vai ser uma beleza, tem barraca por toda a redondeza Vou vestir minha camisa de malha, pra lá levo meu chapéu de palha Vou vestir a minha calça de brim, vou lavar a igreja do Bonfim Quinta-feira que vem, vou pra lavagem, dê o que der, quero boa viagem Quinta-feira que vem, vou pra lavagem, se Deus quiser quero boa viagem Eu vou, eu vou, eu vou pra lavagem eu vou Eu vou, eu vou, pra lavagem do Bonfim eu vou Mais uma vezinha Eu vou, eu vou, eu vou pra lavagem eu vou Eu vou, eu vou, pra lavagem do Bonfim eu vou Tem baianas de saia, tem rendada, leva um fogo que dá água na cabeça Por favor camarada, não se esqueça de dizer ao meu bem que apareça Por favor camarada, também vá lavar a igreja de Oxalá Quinta-feira que vem, vou pra lavagem, dê o que der, quero boa viagem Quinta-feira que vem, vou pra lavagem, se Deus quiser quero boa viagem Diz, diz, diz Eu vou, eu vou, eu vou pra lavagem eu vou Eu vou, eu vou pra lavagem do Bonfim eu vou Eu vou, eu vou Eu estava desprevenido, quando fui surpreendido Por sua falsa paixão Você chegou tão de mansinho Jurando amor e carinho Para o meu coração Eu aceitei, mas não sabia Que mais tarde sofreria A incerteza deste amor E a tristeza Tão grande que você deixou E pra não sofrer mais Troquei de mal com a tristeza E dei um fim à incerteza Que atormentava o meu viver E hoje eu pago pra ver Quem é que me faz chorar à toa Pra minha vida agora é boa Mesmo vivendo sem você Hoje eu pago pra ver Quem é que me faz chorar à toa Pra minha vida agora é boa Mesmo vivendo sem você Hoje eu pago pra ver Quem é que me faz chorar à toa Pra minha vida agora é boa Mesmo vivendo sem você Hoje eu pago pra ver Quem é que me faz chorar à toa Pra minha vida agora é boa Mesmo vivendo sem você Hoje eu pago pra ver Quem é que me faz chorar à toa Pra minha vida agora é boa Pra minha vida agora é boa Mesmo vivendo sem você Hoje eu pago pra ver Mudei até de bar Quando vi a tristeza em volta da mesa Querendo sentar Cheguei até jurar Que Deus me segue Não há quem me pegue pra voltar Na cortina da janela Com palmo de rosto sorrindo pra mim Parece que dança naquele murinho De saia de roda que ela usou e guardou Eu vou rasgar E apagar da memória de vez Pois não posso chorar este mês Fevereiro abriu a porta Já é carnaval Eu vou entrar Pro cordão dos que sabem perder Dessa gente que se feita E a vida aproveita pra viver Dessa gente que se feita E a vida aproveita pra viver Mudei até de bar Quando vi a tristeza em volta da mesa Querendo sentar Cheguei até jurar Que Deus me segue Não há quem me pegue pra voltar Na cortina da janela Com palmo de rosto sorrindo pra mim Parece que dança naquele murinho De saia de roda que ela usou e guardou Eu vou rasgar E apagar da memória de vez Pois não posso chorar este mês Fevereiro abriu a porta Já é carnaval Eu vou entrar Pro cordão dos que sabem perder Dessa gente que se feita E a vida aproveita pra viver Dessa gente que se feita E a vida aproveita pra viver Dessa gente que se feita E a vida aproveita pra viver Dessa gente que se feita E a vida aproveita pra viver Dessa gente que se feita E a vida aproveita pra viver Dessa gente que se feita E a vida aproveita pra viver Dessa gente que se feita E a vida aproveita pra viver Ia não vou mais De nada sei, de nada sei, já me encontrei Eu tenho pena até não sei, não sei, não sei De todo mal que já causei, passou, passei De todo mal que já causei, passou, passei Ia não vou mais, diz que ia não vou mais Eu ia não vou mais Aonde eu ia não vou mais Sempre pra mim maré cheia Bastante pra vida alheia Sempre pra mim maré cheia Bastante pra vida alheia Entre o que fui e o que hoje sou Tanto sonhei que até me encontrei Foi longa e triste a minha espera Se eu nunca soube quem eu era Agora sei, já me encontrei, já tenho paz Aonde eu ia não vou mais Não volto atrás Já me encontrei, já me encontrei Já tenho paz, já me encontrei, já me encontrei Não volto atrás Ia não vou mais Ia não vou mais Diz que ia não vou mais Falei que ia não vou mais Aonde eu ia não vou mais Sempre pra mim maré cheia Bastante pra vida alheia Eu ia não vou mais Diz que ia não vou mais Eu ia não vou mais Falei que ia não vou mais Aí rapaziada Ia não vou mais Aonde eu ia não vou mais Sempre pra mim maré cheia Bastante pra vida alheia Sempre pra mim, maré cheia, bastante pra vida alheia Palmas, palmas de Santa Rita, pra Rita, sua santa protetora Quem nunca renegou o seu passado, esteve sempre ao seu lado Nunca desprezou você Cuida, cuida mais da sua santa Que sempre resolveu os seus problemas Faça mais promessas, depois pague Se acontecer um milagre, se ajoelhe e pague Você sempre pediu e ela tem dor Mas suas horas amargas, Rita santa apareceu E agora que você está neste sufoco Quase que ficou louco, pense na santa Que senhores, faça mais promessas, depois pague Quando acontecer um milagre, se ajoelhe e pague Palmas, palmas de Santa Rita, pra Rita, sua santa protetora Que nunca renegou seu passado, esteve sempre ao seu lado Nunca desprezou você Cuida, cuida mais da sua santa Que sempre resolveu os seus problemas Faça mais promessas, faça mais promessas, depois pague Se acontecer um milagre, se ajoelhe e pague Você sempre pediu e ela tem dor Nas suas horas amadas, Rita santa apareceu E agora que você está neste sufoco Quase que ficou louco, pense na santa E chegue Faça mais promessas, depois pague Quando acontecer um milagre, se ajoelhe e pague Sei do meu interior Ninguém vai saber de mim Se é frio ou se é calor Só eu sei vai ser assim Se ainda amo alguém Se sofri, se já chorei Porque estou sempre a sorrir Só eu sei vai ser assim Se estou chorando por dentro Sei do meu interior Pouco importa o que sinto Se é coragem, se é pavor Se alguém veio e trouxe meus braços Se mistérios se entregou Das vitórias ou fracassos Sei do meu interior Sei do meu interior Ninguém vai saber de mim Ninguém vai saber de mim Se é frio ou se é calor Só eu sei vai ser assim Se ainda amo alguém Se sofri, se já chorei Porque estou sempre a sorrir Ninguém vai saber de mim Só eu sei vai ser assim Só eu sei vai ser assim Se estou chorando por dentro Sei do meu interior Sei do meu interior Pouco importa o que sinto Se é coragem, se é pavor Se alguém veio e trouxe meus braços Sem mistérios se entregou Das vitórias ou fracassos Sei do meu interior Nas vitórias ou fracassos Sei do meu interior Nas vitórias ou fracassos Sei do meu interior Nas vitórias ou fracassos Ai, gente, chama de carnaval no morro Vamos reunir rapaziada Pra ensaiar a bateria Vamos simbora Sorão Pega no raio e com o ritmo Rapo, rapo, malandro e vamos em freio. Marçal de estamburei. Castiga cabelinho no casal. E neleca na tuba doura. Castiga neném, saco isso aí. Alô, meu dono, ribinique. Traz o mestre Sala e a porta da bandeira, pessoal. Como é que é, Milton, banana? Eu quero ouvir esse tamborim, malandro. Ei, Ney, vem fundo, vem do surdo, Ney. Só falta te eu, minha gente. E o pujador do zamba. Tô chegando, tô chegando, rapaziada. Eu já fiz a cabeça, eu tô por aqui. Olha aí, olha o carinho do cavalo. Tô nessa tabé com a rapaziada, gente. Porra o balanço do meu cavalo, com ele. Manhã tão bonita, amanhã. Há vida uma nova canção. Cantando só canções, Eu riso duas mãos, Pois a dia vem um dia, Tem que virar. As folhas do meu violão, E só que o amor procurou. Nenhuma voz, Dá lá dos beijos perdidos, Nos lábios tensos. A felicidade é como a flor, E o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, Mas tem a vida breve, Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece, A grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, Por um momento de sonho, Pra fazer a fantasia, De rir ou de pirata ou de neira, Pra tudo se acabar na guarda-feira. A felicidade é como a flor, A felicidade é como a flor, Por uma terra lá de flor Brilha tranquila, depois te leve ao cima E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite passando, passando Em busca da madrugada, vale baixo por favor Daquela corte alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Canto meu coração alegria por toda manhã A minha felicidade está sonhando 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 Desliga do meu caminho Sai da frente, sai de lado O risco que corre o pau Também corre o machado Desliga do meu caminho E seja o que Deus quiser Dupla personalidade É o que você tem mulher Xô, xô, meu balai Xô, xô, meu bom balai Xô, xô, meu bom balai Xô, xô, meu bom balai Cabeleira que pende pra trás Esse negócio comigo não vai Cabeleira que pende pra trás Esse negócio comigo não vai Xô, xô, meu bom balai Xô, xô, meu bom balai Se afasta da minha vida Esquece o nosso passado Mulher assim do seu tipo Se encontra pra todo lado Se afasta da minha vida Esquece o que já passou Você me quis exclusivo Exclusivo eu não sou Xô, xô, meu balai Xô, xô, meu bom balai Xô, xô, meu bom balai Cabeleira que pende pra trás É que esse negócio comigo não vai Cabeleira que pende pra trás Esse negócio comigo não vai Xô, xô, meu balai Xô, xô, meu bom balai Xô, xô, meu balai Xô, xô, meu bom balai Desliga do meu caminho, sai da frente, sai de lado O risco que corre o pau, também corre o machado Desliga do meu caminho, e seja o que Deus quiser Tua personalidade, é o que você tem mulher Xô, xô, meu balai, xô, xô, meu bom balai Xô, xô, meu balai, xô, xô, meu bom balai Cameleira de frente pra trás, é que esse negócio comigo não vai Cameleira de frente pra trás, esse negócio comigo não vai Xô, xô, meu balai, xô, xô, meu bom balai Xô, xô, meu balai, xô, xô, meu bom balai Palma na mão, batendo a palma na mão Xô, xô, meu bom balai, xô, xô, meu bom balai Beleza! Xô, xô, meu balai, xô, meu bom balai Xô, xô, meu bom balai Xô, xô, meu bom balai E mais para nós dois, amor que gerou E ciúmes depois, ciúmes Trouxe a infelicidade para nós Apesar de tanto amor A lembrança em meu cérebro persiste Quando foi necessária Aquela separação E o vírus da incerteza que em todo ser existe Trouxe a desconfiança Sem ter acontecido traição Amor daquele jeito Não se suportaria Como nós não suportamos Por ter sido em demasia Amor daquele jeito Não se suportaria Como nós não suportamos Por ter sido em demasia E assim foi amor Sim, foi amor Demais para nós dois Amor que gerou Ciúmes depois Ciúmes Trouxe a infelicidade para nós Apesar de tanto amor A lembrança em meu cérebro persiste Não foi necessária Aquela separação E o vírus da incerteza Que em todo ser existe Trouxe a desconfiança Sem ter acontecido traição Amor daquele jeito Não se suportaria Como nós não suportamos Por ter sido em demasia Amor daquele jeito Não se suportaria Como nós não suportamos Por ter sido em demasia Sim, foi amor A lembrança Que meu cérebro persiste Quando foi necessária Quando foi necessária Aquela separação E o vírus da incerteza Que em todo ser existe Apesar de tanto amor Sim, foi amor A lembrança em meu cérebro persiste Quando foi necessária Eu moro à beira rio À beira rio Ela mora Seu pranto é meu desafio Eu sei Eu sei Por mim ela chora O rio que vai ser pressa Por saber que vai chegar Chegará esta promessa Que fiz pra ele secar Chegará esta promessa Que fiz pra ele secar Eu de cá Ela de lá Somos dois com o rio ao meio Eu de cá Dou um suspiro E ela dá Suspire e meio Eu de cá Ela de lá Somos dois com o rio ao meio Eu de cá Dou um suspiro E ela dá Suspire e meio Escuta rio Escuta o meu coração Faz de conta que é estima E deixa ver o seu chão Não sei nadar em ela Vivemos os dois à toa Já nem quero barbarela Quem me der O macarrão Já nem quero barbarela Quem me der O macarrão Eu de cá Ela de lá Somos dois com o rio ao meio Eu de cá Dou um suspiro E ela dá Suspire e meio Eu de cá Ela de lá Somos dois com o rio ao meio Eu de cá Dou um suspiro E ela dá Suspire e meio Eu moro à beira rio À beira rio Ela mora Seu pranto É meu desafio Eu sei Você e por mim Ela chora No rio que vai sem pressa Por saber que vai chegar Chega antes da promessa Que fiz pra ele secar Chega antes da promessa Que fiz pra ele secar Eu de cá Eu de cá Eu de cá Ela de lá Somos dois com o rio ao meio Eu de cá Dou um suspiro E ela dá Suspire e meio Eu de cá Ela de lá Somos todos comigo mesmo Eu te guardo um suspiro e a batalha Suspir e ver Dia 4 de dezembro Vou no mercado levar Na baixa dos sapateiros Flores pra santa de lá Bárbara, santa guerreira Quero a você exaltar Olha só na tardeira A padroeira de lá Dirirê, dirirê Tomara que chegue a hora Quero seguir procissão Vou com meu uniforme branco Levo meu chapéu na mão As ladrinhas cantadas Pelas viatas de mel Os homens cantam Mas corte pedem proteção ao céu Dirirê, dirirê Dirirê, dirirê Dirirê, dirirê Dirirê, dirirê Logo que a santa retorne Eu vou pro samba correndo Vou na barraca do anela Tão no limão, vou dizendo Pegue pelo meu compadre Deixa esta cara de bicho Não vou sair deste samba Só saiu se for no bicho Dirirê, dirirê Eu vou pro samba Eu vou pro samba Dirirê, dirirê Eu vou pro samba Dirirê, dirirê Dirirê, dirirê Eu vou pro samba Dia 4 de dezembro Vou no mercado levar Na baixa dos sapateiros Flores pra santa de lá Bárbara, santa guerreira Quero a você exaltar Corre a samba da feira A padroeira de lá Dirirê, dirirê Pela feira Oh, dirirê Pela feira Dirirê Pela feira Dirirê, dirirê Pela feira Logo que a santa retorne Eu vou pro samba correndo Vou na barraca do anela Tom no limão, vou dizendo Pegue o tenor Meu compadre Deixa esta cara de bicho Não vou sair deste samba Só saiu se for no bicho Varrido Pela feira Pela feira Oh, dirirê Pela feira Dirirê, dirirê Pela feira Oh, dirirê Pela feira Epá re, epá re Pela feira Oh, dirirê Pela feira Dirirê, dirirê Pela feira Pela feira Pela feira Epá re, eu sou Pela feira Oh, dirirê, dirirê Pela feira Pela feira Dirirê, dirirê Pela feira Pela feira Pela feira Obrigado.